E aí, fi? Salve, salve, galera! Beleza? Aqui quem fala é o Diego e sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E galera, estou aqui pela primeira vez no nosso dinossauro World Mobile. E essa vez estou aqui com ele de volta, mano. Mega Dante, aí Dante. E aí, Dinos? Beleza, MD aqui. E brigadão, Diego, por ter me convidado aí para te ajudar aqui. Faz quanto tempo, né? Hã? É, é. Eu vou levantar aqui, mano. Eu vou levantar para te levantar, meu Deus. Levanta. Meu Deus, o bicho que é aquele ali, mano. É um Darth Plata. E aí, Bro, está de boa, vem cá. Estou com medo. A gente está com que espécie mesmo, Dante? A gente é um Electrosauro. Electrosauro, galera. Estamos de Electrosauro aqui. Ele não é um caçador, ele sim, ele mais chega... Ele é como um... Como é que é o nome daquele... Como é que é o nome daquele raptorzinho pequeno, verdinho, que aparece em Jurassic Park 2? Eu esqueci. Eu já falo os raptor, mas não tem nada a ver. Não, mas é um tipo de raptor mesmo. É um tipo de raptor mesmo. É... Compsognathus. Ele é um tipo o Compsognathus. Ele... Ele... Ele não caça, e sim, ele pega as carcaças, as sobras, na maioria das vezes. Diego, bebe bem. Vou fazer um sede aqui, ó. Vou pegar uma alvinha. Vou filmar uma musiquinha, que isso? É a musiquinha tema do jogo. É estranho. Mas olha aqui, já estamos... Estou começando a ficar com fome. Vamos mostrar para a galera aqui os sons, mano. Isso aqui é o... O Andri, mano. Que é nervoso. Ó, esse sonzinho aqui, mano. Olha lá, olha lá. Temos o som de amizade, ó. É... Mas você não é amiguinho, né? É, amiguinho, assim, ó. Não, 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 não. Tu não faz. Tu falou que ia matar a galera. Meu Deus, olha quanta gente, mano. Ó, nós temos aqui também deitar. Deitar, não. Sentar, né? Temos aqui deitar. Mano, olha esse deitar, velho. O que é isso aqui? Aqui, Diego. Comidinha pra você. Come. Já matou. Deixa eu... Como é que levanta? Aqui, por favor. Como é que come? Como é que come? Ai, não me morde, não. Como é que come? Por isso a querer. Clica em cima. Tá, só comer. Tá, só clicar. Vamos comer aqui. Tamo enchendo aqui a barrinha. O Danyl Solar Mobile, em geral, galera, não tem muito o que fazer. É um jogo... Não é um jogo tão realista, e sim é um jogo PvP. É jogo de treta. Mas, Dante, olha só lá. Tá todo mundo na paz, todo mundo tranquilo. Não é porque só tem carnívoro, mano. Não, tem. Não tem, meu Deus. Ai, meu Deus, eu caí. Não tem pouzinha. É aqui, ó. Esse aqui dá pra caçar. Olha, pequenininho, mano. Vou bater ele. Vou comer ele. Cuidado, cuidado. Fica tão perto dele. Se mexe. Toda vez que você for bater, você se mexe. Ele me travou. Não, Dante, socorro. Socorro, ele me pegou. Calma, calma. Nossa, ele é um comentário no meu HP. Nossa, eu morri, mano. Ai, ai, me agrediu. Ele te pegou. Nossa, ele me tirou um vidão. Meu Deus, eu morrer. Vou morrer. Não, não, sai daí. Não, o Dante morreu. Ele pegou. Ele pegou. Socorro. Tô com uma musiquinha muito alta. Meu Deus do céu. O menor será o topside do jogo. Ai, eu vou dar uma mordida na bunda dele. Tô puto. Ah, não, ele pegou. Ele pegou. Ele pegou. Ele pegou. Morreu, mano. Não, não. Tá de perto. Não, não. Agora tô morto. Morri. Morreu. Não. O pequenininho lá. É, o pequenininho. Ai, ai. Nossa, eu tropecei de novo. É, mano. Não sei por vocês, mas aqui nós temos Night Vision. Fica tudo verde, mas tá falando de noite. Não, não é bem uma Night Vision. Night Vision bem despercebida mesmo. É, fica tudo verdão assim na tela. Meio estranho. Temos aqui também, a gente pode ver os status, né? Do player, a vidinha, o nick do cara, tudo mais. Ficou legalzinho. Tem um cooldown também, né? Tem uns. Ai, eu tô vindo. Corre, tio. Meu Deus. Não, não vai vir não. Ai, o outro ali. Ai, o Alan. Ele tá vindo mesmo. Meu Deus do céu. Sai fora, Bruno. Sai fora. Olha só. Alguém que me mordeu. Não. Ah, ele tá bravo. Vou correr. Eu achei um vulcão. Olha, vale pro vulcão. Olha, vale pro vulcão. Vamos ver se der. Um vulcão sem hit, ou é? Olha o vulcão. Ele tá... Tá vindo, mano. Ele tá vindo mesmo. Eu soube que... Meu Deus do céu, eu soube que eu soube. Ai, ele tem que eu soube. Ele tá vindo, atragmentino. Ele tá vindo, atragmentino. Vou dar uma volta, vou dar uma volta. Ele é teposo. Será que ele leva dano? Será que leva dano aqui? Não, leva não. Ai, eu caí, escorreguei. Ah, deu um olé nele. Cadê o olé? Cadê o olé? Cadê ele? Cadê ele? Eu achei que ficou. Ele ficou pra trás. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora, vamos embora. Olha lá a cabecinha dele lá. Vamos embora, vamos embora. Ele perdeu você de vista. Ele perdeu. Ele tá vindo com o meu Diego. Ele olhou pro Diego e falou... Hum, comida. Ele tá bravo comigo, mano. Só porque eu sou marrom. Temo que achar... Temo que achar comidinha. Vamos tomar uma aguinha aqui de boa. Eu tô bem tranquilo de fome. Ai, você me mordeu, macaco. Nossa, me mordeu de novo. O que é isso? Imagina, eu tava me mordendo. Nossa, eu quase morri agora. É só deitar aqui. É com caravida, eu acho. Olha lá atrás, ó. Tá procurando a gente lá atrás, né? Ó, acho que tem comidinha aqui ainda. Vem cá. A gente é muito fraca aqui, mano. Tem muito carnivore gigante aí. É, né? Se a galera apoiar... Tem um estego lá na frente. Se a galera apoiar a playlist... Vai poder vir outros dinossauros aqui, né? Os novos modelos como... Como... O Acro, né? O Colossal. Ele tá ali, Dante. Ali, ali, ó. O que é lá? Ali, ó. Ele matou a gente. Vamos pegar aquele ali, ó. Vamos pegar... Ah, meu pescoço de não deu o menu. Era um camarada? Era um camarada. Era, parecia, né? Era um camarada. Ó, os pequenininhos raptores aqui, ó. Vai, mata esses raptores. Ó, ele vai te morder, bro. Espera aí. Olha, Diego. Tem um deitado aqui, ó. Deve tá morto. Tá, não. E aí, fi? O cara já levantou já, mano. Isso aí. O Dilophosaurus tentou atacar a gente. Ó, tem comida aqui. Ó, ó. A gente já percebeu que tá todo mundo na paz. Aí a gente chega perto. Todo mundo quer matar a gente. Ninguém gosta da gente, mano. É, fica o Electro-Glassauro e um bichinho enchar. Ó, pequenininho raptor. Pega o raptor. Aqui, ó. Mata, mata. Mata o raptor. Aqui, ó. Comida aqui, ó. Matei, eu matei. Ah, mas caiu na água. Não adianta. Dá pra comer? Não, dá pra comer assim. Não, na água não. Ah, dá assim. Ai, ai, me agredindo. Ui. Meu Deus. Ó, tem... Ó, tem aquele aqui do menu também. É, fizeram o menu. Temos que achar mais comida. É, porque o jogo se resume a comida, né, velho. Porque é um acro, gente. Porque isso aí é um acro, é um acro. Ah, bonitão, hein. Gostei. É só você perceber por esse degrauzinho que tem nas costas dele. Tá vendo? Uhum, eu vi pelo modelozinho. Ui, ui. E aí, mano. Vai morrer. Olha o Minanquilo. Olá. Oi? Vamos matar esse Anquilo. Não, você não pode ficar parado batendo, não, Diego. Senão não dá dano. Sai, Diego. Sai, Diego. Meu Deus do céu. Ele me deu uma rabada, mano. Quando me matou. Sim, mano. Cuidado. Olha, os bichos pequenos que a gente dão mais dano. Olha, aqui tem um dilo. É um dilo. Vem cá, mano. Vem cá, mano. Vai morrer, vai morrer, vai morrer. Mata ele. Pega ele. Vem cá. Nossa, ele morreu rapidão. Meu Deus do céu. Pega ele. Vem cá. Deixa ele fugir? Não, mano. Olha, esse tremendo dele vai acabar. É muito rápido. Nossa. Vem cá. Jesus. Vem cá, pega ele, Dante. Pega ele. Ele é muito rápido. Tá todo mundo olhando pra gente, mano. Tipo. Vem cá, vem cá. Corre não, bro. Corre não. Vem cá. Vem cá. Nossa, Jesus. Morreu. Morreu. Peguei. É, Diego foi e caçou. Diego caçou. Aí, aí. Comei, Diego. Ai, cacei, mano. Diego. Diego, olha aí. Tá afirando. Não. É um acro. Ah, ficou de medo de nada. Meu Deus. Ah, tem uma caverna aqui, Dante. A gente pode esconder aqui dentro, ó. E aí, mano. Tá de boa, tá de boa. Mano, tutua, mano. Ele falou alguma coisa. Ele mandou um oi. Ele mandou um oi. Eu te adoto. Não, mano. Eu não quero ser seu filho, não, mano. Tá chato, mano. Vamo embora, vamo embora. Dante, eu sei qual é o plano. Ele tem que engordar a gente pra comer. É, isso aí. Vamos sair correndo, mano. Vamos sair correndo. Atravessar o rio. Corre, corre. Ai, sai. Eu caí na água. Não, socorro. Eu, nossa. Meu Deus. Eu tenho azar. Ai, não. Eu peito a mim. Não. Não, socorro. Me ajuda aqui, bro. Me ajuda aqui. Olha que pega na boca. Não tem como. Aí, pronto. Aí, pronto. Nossa. Aí. Vamos abrir água. É, mano. Cai na água aqui é um perigo. Como é dinossauro de machinha. Tava reparando, Dante. A gente tem essas furtinhas aqui. Isso aqui é pra erber, bro. É, isso aí é pra mim. Tem que achar um lugarzinho pra descansar, porque você tá vendo ali, ó. Sleep. Tem aqui. Você toma desconforto se você não deitar um pouquinho. Ah, eu tô full já, Dante. Eu vou descansar. Eu tenho que deitar um pouquinho. Eu vou deitar um pouquinho aqui nessa pedra. Eu tô com fome. Quer morder a buninha do acro? Aê, ficou de dia. Dante, eu tenho desafio pra você, Dante. Morder a buninha do acro. Vai lá, vai lá, mano. Eu tô vendo, tô vendo. É, vou dar uma mordinha na buninha dele. Vem cá. Tem que se mexer, Diego. Fica mexendo pros lados, senão não dá dano. Assim. Ah, tia. Ah, eu vou aqui. Morreu. Olha o outro dormindo aqui, ó. Baiano. Olha, ele vai te morder, velho. É um rex aqui? Não. Caraca. Não, não. Isso aqui é um... Vou morder a buninha dele. Zulsheng tiranos. Vai morder a buninha dele, Dante. Zulsheng tiranos. Tô mordendo ele. Qual com o psugnato? E aí, com o psugnato? Nossa, o psugnato. Vai, vai. Olha o pequenininho. Vem cá. Ah. Espera você, Dante. Me perdi. Ok. É isso que? Uhum. Ah, tem comida ali. Ele tá deitado. Não chega lá pra comer, ó. Aí, galera. Com o eletro gassalor, eu comecei a ele era assim, ó. Deixa o doido. Cuidado. Ele tá comendo. Ah, você me mordeu. Você também me mordeu. Ah, não. Era assim, mano. Enquanto os carnívoros maiores dormiam, o eletro gassalor chegava assim despistado, arrancava uns pedacinho grande da carne e saia fora. É verdade, né? Ah, você mordeu de novo. Olha o outro aqui, mano. Ele enfiou a cabeça em Dactéria. Morreu. Ele é mau. Eu não confio nesse cara. Eu vou embora. Então sai fora. Vambora. Onde é que a gente vai agora, Diego? Ah, ele tá seguindo a gente, meu coleguinha. Cadê? Ele matou, ele matou nosso próprio meu irmão aí. Você vai confiar nele? Olha lá. Olha quanto carnívoro. Ele tá vindo. Ele tá vindo. O que ele quer? É muita diana. O que ele quer? O que ele quer? Caraca. Ah, ele quer amizade. Ah, ele mandou o tututu giratório. E aí, fibão. Como é que faz o tututu? É assim? É gira, é gira. Ah, eu não sei qual que é tudo. A gente, os dois são iguais. É eu, isso aqui, ó. Tá, tá. Eu sempre vou, quando você perguntar quem que sou eu, eu vou fazer sempre isso aqui, ó. Não. Mas ele também. Olha o, olha o, olha o, é o Dillo caçando pequenininho. Vamos matar o Dillo. O Dillo é carnívoro. Vamos, vamos, vem cá, Dillo. Não, cuidado, cuidado. Sai daí, Diego. Ui, que bicho que é esse? Eu não sei. Esse aqui eu não sei o nome. Vai ser bem forte, hein. É, ué. Matou. Ih, matou de novo. O Alossauro. Não, não, é o Alossauro. Não, é o Bortossauro. Corre. É muita espécie que eu não reconheço. É, mano, é porque aqui... Oi, matou, matou nosso... Nu. Deslizou. É. Ah, comida. Era com... Dut, dava a moeda, dut. Oi, pior que era o amiguinho, né, mano. Era o amiguinho, né, meu. Ui, Roberto. Ui, que quase morto é o meu, do céu. Corre. Ele tá pronto. Vamos embora. Ele quer te pegar, ele quer te pegar. Sai fora, bro, sai fora, me deixa. Ah, ele não quer... Ele não quer dividir a carcassinha com a Argentina. É, ele foi embora. Desistiu. Bom, galera, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de mais vídeos no canal. Pela primeira vez aqui trazendo o Jornal World Mobile. Eu espero que vocês apoiem demais aqui, mano. Porque a gente sabe que a gente pode estar fazendo uma futura série aí. Eu não sei, vamos ver como é que vai ser. Muito obrigado também ao Dante aqui, que ia participar com a gente, né, Dante? Eu que agradeço, mas brigadão. Não sai do vídeo sem deixar o like, sem se inscrever no canal do Diagão. E é isso aí, mano. É isso aí, galera. É isso aí, galera. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.